Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Ora para que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Quem de nós nunca teve dúvidas como para onde ir ou o que devemos fazer? No dia a dia lidamos com a incerteza diante de situações que se apresentam a nós. Algumas decisões são mais fáceis, outras extremamente difíceis. O que fazer então? Podemos decidir por nós mesmos ou então nos colocar em humildade diante do Senhor e pedir que Ele nos oriente. A segunda opção é mais difícil, pois nos coloca na dependência de Deus quando por natureza preferimos decidir por nossa própria conta. No texto indicado para a leitura bíblica, encontramos os líderes do exército de Judá fugindo de uma possível perseguição do rei da Babilônia. Planejavam ir ao Egito para escapar dele, mas pararam no caminho e pediram ao profeta Jeremias que orasse ao Senhor para que este lhes dissesse para onde ir e o que fazer. Jeremias atende ao pedido e Deus lhe responde depois de dez dias. Queria que ficassem onde estavam e não continuassem a fugir. Por não gostarem da instrução, optaram por desobedecer e seguiram com seu plano de fuga para o Egito. Qual foi o resultado? O mal que tanto temiam, alcançou-os lá. Quando buscamos a orientação de Deus por meio da oração e da sua palavra, precisamos estar dispostos a esperar pela resposta e obedecer quando a recebemos. Infelizmente, com frequência tomamos nossa decisão e só então pedimos a orientação de Deus e sua aprovação. Contudo, se a resolução já está tomada, é falsidade orar pedindo que Deus oriente. A exemplo do pai da parábola do filho que decidiu sair de casa, Lucas capítulo 15. Deus permite que sigamos nosso caminho. No entanto, a sua bênção está apenas sobre quem é obediente e se submete à sua vontade e não sobre os maus desejos do nosso coração. Submeter-se a Deus e suas orientações tem mais garantia de sucesso do que qualquer plano pessoal. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho